A sua existência, você na verdade é uma doença sexualmente transmissível, sabia? Isso é o básico da vida. Você nasceu por causa disso, é o que eu estou dizendo. Não a sua sexualidade, a de outra pessoa. Portanto, nós nascemos disso. Devemos acabar com isso? Essa é a questão. Não é sobre certo e errado. Não é sobre moralidade. É sobre a natureza limitada do que isso é. Você quer ficar preso nisso para sempre? Ou você quer pensar, isso tudo é muito ruim e eu não quero tocar nisso? Não. Eu diria que... Para pelo menos 30 a 40% dos seres humanos, isso é apenas algo internamente passageiro. Mas por causa da cultura social, todos eles acreditam que devem seguir naquela direção. Talvez tenha outros 30 a 40% para os quais isso seja uma necessidade muito compulsiva. Outros 30 a 40% são medianos. Eles são... Assim, eles necessitam, mas não tão compulsivamente. Essa é a natureza da população. Eu estou dizendo isso com um certo, absoluto senso de percepção sobre isso. Nem todo mundo está ligado nisso o tempo todo, mas hoje a sociedade está cultivando eles assim. Se você não for assim, você não é normal. Portanto, o que querem dizer essencialmente é que todos os yogis do passado não eram normais. Gautama Buda não era normal. Ninguém é normal, exceto aqueles que estão nos sites de pornografia. Ninguém é normal. Não. Esse é um senso de fisicalidade altamente exagerado. Existe um corpo físico que veio à existência somente por causa da sexualidade de alguém, não é? Então, sexo como um instinto fundamental no corpo é uma coisa. Mas residir na sua mente é outra coisa. Isso ocorre por causa de um certo nível de cultura ao seu redor. Isso ocorre porque alguém lhe disse que é um pecado, você não deveria pensar nisso. É só que... Existe uma maneira digna de lidar com isso. Para isso, nós criamos instituições. Criamos um certo nível de comprometimento. Porque... Existe uma necessidade fundamental dentro do ser humano de lidar com cada aspecto da nossa vida com algum senso estético. Caso contrário, nós sentiríamos como animais. Veja, nós comemos. Podemos comer desse jeito. Quando você está com muita fome, você se torna parecido com um animal. Se você não tiver comido por cinco dias, você vai comer desse jeito com as duas mãos. Como... Você já viu como um cachorro faminto come? Desse jeito. Um ser humano também vai se comportar assim. Quando... A necessidade se tornar assim. Agora... A mesma coisa. Mas agora nós aprendemos a sentar adequadamente. Quando você está com muita fome... Algum brahmachari está lhe mostrando o poder de seu pulmão. Você teria feito três alms até o momento em que ele finaliza um. Um, 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 um. Porque... Quando algo é muito necessário para você, basta que você espere dois minutos e verá o que é compulsivo se torna consciente. Comida, sexo, sono e morte. Essas são quatro coisas que são compulsivas. Um ser humano se distingue da natureza animal apenas por conduzir esses aspectos da vida também de forma consciente. É aí que, se você fizer essas coisas como qualquer outra criatura no planeta, no momento em que você vir alguém assim, você dirá, ele parece um animal, não é? É, portanto, instintivamente existe uma certa compulsividade, mas você tem uma inteligência que pode torná-lo consciente para conduzir esse aspecto da vida conscientemente? Se você não fizer isso, então você verá que todos os dias você vai ouvir sobre estupros e brutalidade e todo tipo de coisa, o mesmo desejo que ele tem, qualquer outro homem tem, mas ele não consegue lidar com isso de maneira esteticamente correta, de maneira digna, a ponto das suas compulsões superarem a sua inteligência. Portanto, a primeira coisa é deixar de lado essa bobagem de ser pecado, de ser errado, de moralidade, não é essa a questão. O importante é entender a natureza limitada do que isso é. Existem muitas pessoas que não conseguem parar de comer Olá? A coisa boa sobre comer é que, se você não consegue parar de comer, isso será imediatamente notado por todos, inclusive aqueles que não o viram comendo. Da mesma forma, existem pessoas com a sexualidade, existem pessoas que adormecem onde quer que estejam. O satsanga é um bom lugar. O satsanga é um bom lugar. Acontece. Tudo bem. Portanto, isso é algo fundamental. esses instintos básicos que temos no nosso corpo comida, sexo, sono e morte. Quando você conduz essas quatro coisas conscientemente, esse é o momento em que você é um ser humano, incluindo a morte, estou dizendo. Este é o momento em que você é um ser humano genuíno. Caso contrário, seria um lapso evolutivo. Então, o que eu posso fazer, Sadhguru, é a evolução? Não, não. Aí é que está. Uma vez que você se tornou um ser humano, evoluir é por opção. Você irá evoluir ou não irá? Quando você era um macaco, você não optou por se tornar um ser humano, mas uma vez que você se tornou um ser humano, que tipo de ser humano eu quero ser é uma escolha sua? Em um certo momento de compulsão, você pode pensar, eu não tenho escolha. Não, você tem escolha. Você não aprendeu como exercer essa escolha. Ainda assim, os instintos estão lá, mas você pode conduzi-los por escolha, não por compulsão. Essa é a diferença. Todos vocês nasceram do sexo, mas você deveria viver em função disso pelo resto da sua vida. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. É um elemento do seu corpo. Não é a totalidade dele. É um elemento de quem você é. Não é a totalidade de quem você é. Essencialmente, é um desejo. O que desejamos pode ser transformado, não é? Quando você era criança, você desejava uma bala de hortelã. À medida que você cresceu, você desejou outra coisa. Neste momento, você é um jovem adulto, você está ansiando por algo. Mas os anseios continuam mudando, não é? Esse anseio vai mudar segundo as compulsões do tempo ou vai mudar por escolha, por escolha consciente. Não é sobre... Você deve desistir disso, você deve desistir daquilo, você deve se tornar desse jeito, você deve se tornar daquele jeito. Também existem maneiras para isso. Aquele que quer transcender, pode transcender. Não se trata de desistir. Se você transcender, você está livre de tudo. Mas o mais importante é, até mesmo quando você está envolvido nisso, você é uma escolha consciente ou você é um animal compulsivo? Essa é a questão, porque a diferença essencial entre um ser humano e um animal é que eles são uma reação instintiva à vida. Nós somos uma resposta consciente à vida. Exercite isso. Está tudo bem, você não precisa se sentir culpado, não precisa se sentir, ah, eu sou conduzido sexualmente, então eu não sou espiritual. Você é conduzido, então você pode fazer disso o seu processo espiritual? Em vez de ser conduzido, se você se tornar o condutor, esse é o processo espiritual? Você quer ser conduzido por algo ou quer ser o condutor? Se você é o condutor, esse é o processo espiritual? Por favor. Namastê. Amém. A CIDADE NO BRASIL